Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça as cinco principais causas de acidentes de trânsito. O EPA vai destinar 30% das vagas a alunos de escolas públicas no vestibular 2015. Bandeiras tarifárias indicam níveis de consumo e aumento de energia elétrica. Alimentação na rua deve ser feita com cuidado e higiene. Crianças e tecnologias. O uso excessivo pode interferir na vida social. Como se prevenir das doenças causadas pelo tempo chuvoso. 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas no Brasil. Na cidade das Mangueiras, elas também têm espaço, as samalmeiras. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de um problema muito sério, principalmente nos grandes centros urbanos. Os acidentes de trânsito. A Organização Mundial da Saúde aponta cinco causas de graves acidentes no trânsito. Entre eles, os fatores de distração, como o uso do celular. Pequenas ações ao volante podem fazer toda a diferença no trânsito. Não dirigir, alcoolizar, usar o cinto de segurança, a cadeirinha, o capacete, não exceder a velocidade. Tudo pode manter a segurança tanto dos condutores de veículos quanto dos pedestres. A Organização Mundial da Saúde apontou os cinco fatores que contribuem para a violência no trânsito. A Organização Mundial da Saúde, em 2004, 2005, ela emitiu um relatório junto com o Banco Mundial em que elenca as cinco principais causas de acidente de trânsito no mundo todo. Que é o não uso do cinto de segurança e da cadeirinha, o não uso do capacete, o excesso de velocidade no alto e os fatores de distração, que nós podemos associar com dirigir falando ao telefone celular ou com fone de ouvido conectado a qualquer tipo de aparelho sonoro. Fazer uso de DVD no veículo e ficar observando e vendo as imagens que estão passando. As conversas paralelas com o seu passageiro, no caso do motorista que está conversando com o seu passageiro. A simples mudança de uma estação de rádio. E hoje, pelos estudos mais recentes, o mais grave é dirigir passando mensagem de texto ou lendo mensagem de texto. Os fatores de distração estão relacionados a situações de imprudência, como o avanço do sinal, por exemplo. Atender o telefone, responder mensagens ou mesmo mexer no som do carro podem ser decisivos no trânsito. Quando ele olhou para o lado, quando ele atendeu o telefone, quando ele leu a mensagem de texto, pode ter surgido uma situação de risco na frente dele. Ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu elaborar resposta, ele não conseguiu responder adequadamente. Frenando, manobrando para a direita, para a esquerda, para evitar. Por isso que muitos acidentes de trânsito têm como causa principal avanço do sinal vermelho, manobra irregular, excesso de velocidade, que podem estar associados à questão do fator de distração. Não são apenas os condutores de veículos que estão sujeitos a cometer acidentes por causa dos fatores de distração. Ciclistas, pedestres, enfim, todos os envolvidos no trânsito podem contribuir com graves acidentes pelo simples fato de usar o telefone celular. E nós já tivemos, lamentavelmente, aqui em Belém, registro de uma jovem universitária que morreu atropelada, ali na Almirante Barroso Palomas, e a causa foi motivada porque ela vinha distraída, com fone de ouvido e falando ao telefone celular. Ela não percebeu que o sinal fechou, ela atravessou no momento em que estava o trânsito liberado para os veículos e ela foi atropelada pelo ônibus, onde não houve qualquer possibilidade de reação por parte do motorista porque ela inadvertidamente fez essa travessia. Então, qual for o usuário do trânsito, ele tem que estar conectado com o trânsito, com o ambiente para que ele tenha condições de fazer uma leitura geral e verificar, analisando quais são as situações de risco que se apresentam com uma certa potencialidade e ele possa emitir uma resposta adequada e segura para evitar aquela situação. E falando em acidentes de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal do Acre registrou um aumento de 67% no número de acidentes entre o dia 30 de dezembro e quinta-feira, dia 1º de janeiro, em relação ao mesmo período de 2013, que contabilizou três acidentes. Já no final de 2014 e início de 2015, cinco ocorrências foram registradas com cinco vítimas, três com ferimentos leves e duas graves. Dentre as ocorrências, no final de 2014, estão colisões, saídas de pista e queda de motocicletas. E no Amapá, a Polícia Rodoviária Federal também divulgou os resultados das operações realizadas durante o ano de 2014 nos feriados e em dias normais nas BRs. 156 e 210. Segundo a PRF, 11 óbitos foram registrados. Os números de acidentes, mortes, autuações e outras ocorrências reduziram, se comparados a 2013. E de acordo com informações repassadas pela chefia de policiamento de fiscalização da PRF no Amapá, 2014 foi o ano menos violento em relação aos acidentes de trânsito nas rodovias federais. E agora vamos falar de energia elétrica. Depois do aumento de mais de 34% na tarifa no ano passado, já está em vigor um novo aumento na tarifa de energia elétrica no estado do Pará. Desde o dia 1º de janeiro, os paraenses tiveram um novo reajuste na tarifa de energia elétrica, que funcionará a partir do sistema de bandeiras tarifárias. Verde significa custo normal, amarela quer dizer que as condições estão menos favoráveis e a tarifa fica R$ 1,50 mais cara a cada 50 kW de hora consumidos. A vermelha sinaliza que a oferta de energia será mais cara e a tarifa sofre um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kW consumidos. O Pará conta atualmente com mais de 2 milhões de usuários de energia elétrica e os consumidores poderão verificar a descrição do sistema de bandeiras mês a mês na conta de luz. E ainda falando de energia elétrica, desde o mês de agosto, os consumidores paraenses lidam com o aumento de 34% na conta de luz e novamente em janeiro as bandeiras tarifárias poderão onerar o consumidor. Para evitar que o impacto seja tão grande, há pessoas que estão fazendo e buscando meio para economizar. A casa é pequena, apenas sala, cozinha, quarto e banheiro. Ponto de luz são quatro, sendo apenas três utilizados. Silair faz de tudo para economizar e mesmo assim a conta de luz veio quase R$ 200. A princípio eu achei até que era coisa da cepa, agora eu já descanfei até de um furto no meu fio, porque como você vê é uma televisão aqui que ela é pouco utilizada, normalmente eu estou só, então não ligo durante a televisão, assim já no horário de meio dia para ver o jornal. A minha máquina de lavar não estou mais usando e uso um ventilador aqui às vezes, também quando já está muito quente, geladeira e fogão elétrico, é só, basicamente é isso. Em agosto, a energia elétrica teve um reajuste de 34% para os consumidores residenciais. Tentando economizar ao máximo, aqui na casa da Silair, dificilmente a gente encontra uma tomada ocupada. Até os eletrodomésticos, eles foram deixados de lado, não estão mais sendo utilizados, tudo para tentar economizar energia. Somente o fogão, a geladeira e a televisão permanecem na tomada. O ventilador só é ligado em extrema necessidade. Eu já abri mão de muita coisa, avança a tecnologia, aumenta a conta de energia. Aí eu tenho que largar, tenho que voltar a lavar roupa na mão, porque não posso mais ligar a máquina, com medo de um possível aumento, até de não dar a conta de pagar no final do mês, ficar em débito com a selva, aí não é o que eu quero. O atual reajuste nas contas de energia afeta 2 milhões de consumidores em todo o Pará. é o maior registrado em 16 anos. Um impacto e tanto na vida do consumidor. Acho que 20% do orçamento familiar já está indo embora, só em energia. Estão abertas as inscrições para o primeiro curso no Amapá de formação de professores aptos a lecionar em língua brasileira de sinais, as libras. O processo seletivo vai ofertar 30 vagas para portadores e não portadores de deficiência auditiva. Todos serão submetidos a um vestibular diferenciado do tradicional, que não adota as notas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições iniciaram em 28 de dezembro e seguem até 27 de janeiro. O edital está disponível no site da instituição em duas versões, escrita e em libras. O assunto agora é o cuidado com a alimentação. A correria diária muitas vezes não permite que as pessoas almocem em casa e muitas acabam comendo na rua. Mas alguns alimentos comercializados ao ar livre podem trazer riscos à saúde. A falta de tempo para almoçar em casa ou mesmo preparar o almoço para comer fora acaba obrigando algumas pessoas a se alimentarem na rua. Não há perigo nessa prática se houver uma boa manipulação do alimento. Do contrário, os perigos são muitos. O risco é da contaminação pela manipulação do alimento. Temos que ter muito cuidado com quem manipula. E às vezes não dá para ver quem está manipulando. Não dá para saber como é os bastidores da alimentação, da preparação da alimentação. Se você não tem tempo de ir em casa, mas come num local onde os alimentos são preparados com higiene, são preparados de uma maneira saudável, não vai ter problema algum. dependendo do que você come e onde você come. Na hora de consumir um alimento fora de casa, precisa estar atento a três coisas. A aparência do alimento, a aparência do local que o está comercializando e das pessoas que o estão manipulando. Como não dá para ver os bastidores, observar a pessoa que está vendendo, manipulando a vista. Se ela está usando equipamentos de proteção, como toucas, luvas. Quando não usa máscara, reparar se a pessoa fala muito em cima do alimento. Então esses são os cuidados básicos. Observar bem se a pessoa tem uma higiene aparente. Olha a roupa da pessoa. As comidas de ruas mal conservadas ou mal preparadas podem ocasionar algumas doenças. São as mais variadas possíveis. Desde uma toxoplasmose, por exemplo, até uma infecção por salmonella ou outras bactérias. Coliforme fecal em excesso também pode agravar o estado de saúde do indivíduo. Muitas pessoas optam por comer salgados. Com eles, os cuidados devem ser redobrados. Alguns são fritos com óleo mal conservado. Geralmente o óleo mal armazenado atrai barata, atrai outros insetos. Então tem que ter muito cuidado para quando você olhar um salgado e ele estiver muito escuro, dificilmente aquele óleo foi novo. E quando está com um cheiro muito forte, um cheiro meio enjoativo, já bem forte mesmo, realmente é bom não consumir aquele salgado, porque ele pode ter sido feito com óleo reaproveitado várias vezes. Os cuidados também valem para os sucos comercializados nas ruas. O suco vai depender muito da água, com que esse suco foi preparado, e a forma como manipularam o fruto que foi utilizado. Estudantes das redes pública e privada de ensino do Amapá poderão fazer o cadastro e recadastro da meia passagem no transporte coletivo e municipal e intermunicipal a partir do dia 2 de fevereiro de 2015. O prazo de cadastro e atualização dos dados será até 31 de março. Os postos de atendimento vão continuar os mesmos de 2014, subprefeitura da zona norte de Macapá, shopping na zona sul e terminal rodoviário de Santana, no bairro Nova Brasília, a 17 quilômetros da capital. Também há uma possibilidade de um posto itinerante que vai percorrer escolas e universidades. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará vai destinar 30% das vagas a alunos da escola pública no vestibular de 2015. Essa é a primeira vez que a instituição adota o sistema de cotas sociais. A decisão já vale para o vestibular deste ano. No Procel, que é o processo para quem já concluiu o ensino médio, as cotas passam a valer para o vestibular 2015. 30% das vagas do PRISE e do Procel vão ser reservadas para a escola pública do Estado do Pará. Vale ressaltar que essa mudança para o PRISE vai acontecer paulatinamente. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado após decisão do Conselho da Universidade. Vale ressaltar que a UEPA é a única universidade estadual que faz parte da ABROEM, que é a Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras, que não adotava, até então, as cotas para a escola pública. Todas as outras universidades estaduais e municipais já adotam essa cota para a escola pública. Então, a partir dessas discussões, isso foi levado até o Conselho Universitário, que é o órgão máximo da instituição, que está acima do reitor, inclusive. E no Conselho Universitário, isso foi decidido por 99% dos votos a favor da adoção das cotas para a escola pública. A adoção de cotas para alunos de escolas públicas é a única alteração para o vestibular de 2015 da UEPA. No próprio Conselho, já foi levantada a hipótese para outras mudanças para 2016, que seriam justamente a entrada da universidade no SISU e no ENEM. E essas mudanças também para o PRIZE iriam ocorrer de maneira paulatina. A mudança é inédita na instituição e deve apresentar bons resultados. Essa medida vem ao encontro do Pacto pela Educação e ao encontro da valorização da nossa escola pública do Estado. E isso permite também um acesso aos nossos alunos mais carentes aos bancos da universidade. Imagina você que você tem um aluno lá de Conceição da Araguaia, que, adrentando a universidade, se formando, muda não só a realidade dele, mas a realidade de toda uma família que vive ao entorno. Então, o impacto a médio e longo prazo vai ser muito grande. E falando em educação superior, em 2014, o Estado do Pará teve 12 cursos de graduação com reconhecimento renovado pelo Ministério da Educação. Na última semana, foi publicado pelo Ministério da Educação a lista dos 1.959 cursos de graduação com reconhecimento renovado em todo o país. No Pará, 12 cursos de 5 instituições de ensino superior receberam certificação para continuar em funcionamento. Em Belém, na Universidade Federal do Pará, foram reconhecidos 5 cursos, todos com grau de bacharelado. São eles o curso de Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Serviço Social e o curso Tecnológico de Radiologia. No Instituto Esperança de Ensino Superior, em Santarém, os cursos de Farmácia e Enfermagem também tiveram seus nomes reconhecidos. No Instituto Santareno, também em Santarém, os cursos de Medicina, Enfermagem, Veterinária e Serviço Social receberam reconhecimento do MEC. Já em Castanhal, o Tecnológico de Agronegócio da Faculdade de Castanhal recebeu a confirmação. A última vez que o MEC realizou esta renovação foi em dezembro de 2012. E ainda falando de educação superior, as inscrições para a primeira edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, abrirão entre os dias 19 a 22 de janeiro exclusivamente pelo site www.sisu.mec.gov.br. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O Sisu seleciona alunos para vagas em instituições públicas de ensino superior a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para participar desta edição, o candidato tem de ter feito a edição de 2014 do exame e não ter zerado na redação. O estudante poderá se inscrever em até duas opções de vaga. Oi, minha gente, da TV Nazaré. Mais uma vez eu estou aqui para uma dica de leitura. E esta dica é deste belo livro de ilustrações, O Cântico dos Cânticos, de Ângela Lago. Um trabalho primoroso feito pela grande ilustradora mineira, que foi publicado pela COSAC e Naif. Sem dúvida nenhuma, um trabalho que leva a gente a se encantar pelo texto bíblico e ser incentivado a ir ao original. Assim, eu recomendo a vocês, não percam a oportunidade de conhecer este belo trabalho, O Cântico dos Cânticos de Ângela Lago. Ver crianças utilizando computador, tablet ou smartphones é cada vez mais comum, mas entender os riscos e os cuidados que os pais devem ter pode ajudar a adotar medidas de segurança que garantam o bem-estar dos filhos. A internet é um espaço que pode oferecer oportunidades de informação e fontes de diversos conhecimentos e entretenimentos a pessoas de todas as faixas etárias, dependendo do interesse de cada um. Para este consultor educacional, no caso das crianças que não são responsáveis por si próprias, nos interesses pela internet, principalmente nas redes sociais, a atuação dos pais é fundamental. A melhor forma aqui é a supervisão. Para você que é pai, mãe, educador ou educadora, de filho, menor de idade, adolescente, a marcação é homem a homem ali. Depois vai crescendo um pouquinho, a gente vai passando marcação por zona. Mas a tecnologia está aí, a tecnologia é maravilhosa no sentido de nos dar oportunidades, mas ao mesmo tempo a tecnologia traz vários riscos que nos dão uma série de oportunidades e ao mesmo tempo tiram outras. Quando utilizam a internet de forma autônoma, sem o acompanhamento de um adulto, as crianças e adolescentes ficam expostos a vários tipos de violência e violação de direitos. A criança, no dia de hoje, ela está livre nesse mundo sem supervisão alguma. Isso é uma atitude criminosa da parte dos pais e dos professores. Deixar uma criança sem orientação, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, é uma atitude criminosa. E, por outro lado, os adultos também estão muito agitados nesse novo mundo, estão muito contentes. Estão agora tendo acesso a novas tecnologias, celulares, computadores, televisão, tablet. Se no passado comprava-se uma TV a cores e preto e branco, hoje você tem que saber se é Full HD, Ultra HD. E pouca gente pesquisa e muita gente compra. E isso causa e gera uma dependência inevitável e, ao mesmo tempo, uma dependência crítica. Pensar que as vivências das novas gerações devem estar, desde a infância, atreladas ao saber usar a variedade de aparelhos eletrônicos e tecnologias disponíveis, pode ser um engano. Então, achar que a criança, ah, ele não tem computador, então ele está fora do mercado, ele está atrasado. Isso tudo é muita mentira, é uma falácia muito grande. O que a criança tem que fazer é interagir com seres humanos. É impossível que ela tenha uma leitura sem olhar para a pessoa, sem saber qual a diferença de estar triste, de estar feliz, sem saber qual é a diferença de raiva, sem saber qual é a diferença de atenção. Então, ela precisa, aqui, ter aptidões técnicas para o mundo real. Tecnologia é a ciência que estuda a técnica. Então, a técnica que nós estamos deixando é a técnica educacional. O maior de todos os educadores disse uma vez, buscar o reino dos céus e o resto lhe será dado em acréscimo. O acréscimo, que todo mundo fala, é isso. É a escola, é a profissionalização, são os passeios. O principal que é, é o convívio, é a religiosidade, é a espiritualidade, é o fazer parte. Se não tiver essa ferramenta, senhores pais e educadores, estamos perdendo nossos filhos e, principalmente, essa geração. E você acompanha ainda nesta edição como se prevenir das doenças causadas pelo tempo chuvoso. 40 toneladas de alimentos são desperdiçados no Brasil. Nas cidades das Mangueiras, elas também têm espaço, as Samalmeiras. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de como se prevenir de doenças causadas pelo período chuvoso. E que em Belém está cada vez mais frequente a chuva. E com ela, surgem também doenças como viroses e a dengue. Saiba como cuidar da sua saúde neste período. Em Belém, o tempo tem mudado com frequência. Sol e chuva têm sido constantes. As mudanças de temperatura e as fortes chuvas trazem consigo algumas doenças comuns nesse período e que merecem atenção. Todas aquelas doenças que aumentam a sua incidência durante o período chuvoso. Dengue, as gripes, as viroses de uma forma geral, infecções de vias aéreas. As doenças respiratórias podem ser consequências de resfriados comuns. Por isso, é sempre importante ter cuidado. E caso os sintomas apareçam, procurar um especialista. Febre, coriza, espirros, tosses. Pode ser tosse seca, tosse produtiva, quando tem algum muco, catarro. Dengue também, ela cursa com quadro de febre, dor de cabeça, mal-estar geral. Porque ela também se enquadra no quadro de virose. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas sentindo esses sintomas devem procurar ajuda médica para que se houver alguma complicação nesse meio tempo de doença, a gente possa intervir e não tenha nenhuma sequela. As doenças atingem todas as pessoas, mas a população mais vulnerável é composta por crianças, idosos e gestantes. Principalmente aquelas que estão mais suscetíveis, que o organismo se torna mais fraco, seu sistema imunológico. Para evitar essas doenças, ou mesmo melhorar o tempo de recuperação, é necessário respeitar o tempo de descanso do corpo, alimentar-se bem, evitar o estresse e, principalmente, beber bastante líquido. Você evitar lugares fechados, aglomerados, com muitas pessoas, porque essas pessoas podem estar contaminadas e o contato é feito de pessoa a pessoa, é via aérea superior. Então, eles estão no ar, os micro-organismos. Então, ele pode passar de uma pessoa para outra. Lavar as mãos também é muito importante, porque se você tosse, se você espirra, esses micro-organismos ficam na sua mão e se você tocar um objeto ou outra pessoa, você vai contaminá-lo. E falando em período chuvoso, o rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no Acre, apresentou neste domingo, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros do município, a marca de 11 metros e 81 centímetros, ficando assim acima da cota de alerta. A cota em que o rio transborda é de 13 metros e segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em exercício, o local está sendo monitorado diariamente em alerta às famílias que residem na localidade. Caso o rio continue subindo, a Prefeitura deve ser acionada para, junto com o Corpo de Bombeiros, retirarem as famílias que possam ficar em possível situação de risco. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em breve, no Pará, o tempo ficará encoberto e com chuviscos. A temperatura mínima será de 23 e a máxima pode chegar a 32 graus. Em Curuçá, na região nordeste do estado, a terça-feira deverá ser parcialmente nublada e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 30 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo ficará com pouco sol e muitas nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 31 graus. Os casos de malária apresentaram redução de 14% entre janeiro e novembro de 2014 no Amazonas em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, realizado até 12 de dezembro. Em todo o estado do Amazonas, foram registrados 62.416 casos. No ano anterior, foram notificados 72.726. A cidade de Manaus registrou no período de janeiro a novembro do ano passado 5.025 casos, contra 4.890 contabilizados em 2013. E agora vamos falar de um problema muito sério em todo o país, o desperdício de alimentos. Segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 40 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, uma em cada sete pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou jogar fora. Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como que a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que um terço dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Hoje, o governo do estado do Pará busca não só a redução da pobreza e das desigualdades sociais, mas ele tem as estratégias que dão a consolidação disso daí. Através dessa Câmara Intersetorial, são discutidas políticas públicas e a integração e articulação entre elas para garantir que as ações de segurança alimentar elas tenham a consistência necessária para assegurar não só a participação dessas famílias e vulnerabilidade social, mas também aquelas que se encontram em segurança alimentar e nutricional no estado do Pará. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então, eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então, é uma questão, hoje em dia, é um pouco de preconceito, mas esse preconceito vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. A mudança obrigatória dos extintores de incêndio já está valendo desde a última quinta-feira no Brasil. Mas na capital paraense não está sendo fácil fazer a troca do material. Conforme as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, todos os veículos em circulação devem ter um novo tipo de extintor chamado ABC. Mas a procura pelo novo modelo na capital é tanta que nas lojas especializadas não encontram o produto. O Detran faz um alerta aos condutores sobre o não cumprimento da medida. De acordo com o órgão, aqueles que forem flagrados sem o novo equipamento podem ser multados. A infração é considerada grave. E conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade gera multa de R$ 127,69, cinco pontos na carteira de habilitação do proprietário do automóvel, além de retenção do veículo para regularização. Cerca de 150 línguas são faladas no Brasil. Somente no estado do Pará conta-se 25 idiomas, um número equivalente ao de línguas faladas na Europa Ocidental. Linguistas do Museu Paraense Emílio Guilde estudam e catalogam as principais línguas da Amazônia brasileira. No universo de línguas faladas no país, a grande maioria é de origem dos povos indígenas que habitam a Amazônia. A partir dos estudos linguísticos, é possível conhecer o passado e até as características da comunidade. Uma língua indígena é o resultado de centenas, se não milhares de anos de desenvolvimento cultural de um povo, vamos dizer, o povo que criou, que desenvolveu essa língua. E durante esse processo, processo longo, então a língua desenvolveu certas características que são bem marcantes. No Museu Paraense Emílio Guilde, a linguística começou a ser estudada na década de 60. Denimur entrou na equipe em meados de 1980. As pesquisas abrangem todos os aspectos da língua, especialmente a fonologia e a morfologia. O pesquisador descreve o exemplo dos índios gaviões de Rondônia. São variadas, porque tem muitas línguas diferentes lá. Agora, onde a família onde eu trabalho, que é a família que se chama Mandé, do tronco Tupi, eles são... tem várias coisas que descobrimos, que não foi sabido antes. Quatro palavras para dar um exemplo. Mangap, 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 mangap. Eu não conseguia ouvir isso, não conseguia ouvir a diferença, então eles me ensinaram ensinando. Um é... Outro é... Outro é... Outro é... Outro é... Aí dá para... até eu, que não tenho talento de música, entender. Para estudar as línguas, os pesquisadores vão a campo. Passam anos de experiência nas aldeias. A coleção de gravações do Museu Guilde contém mais de 1.300 fitas, minidiscos, CDs e DVDs com 78 línguas. Levar equipamentos, né, um bom gravador é sempre importante. Aí vai no campo e vai propor o projeto, faz uma proposta e se a comunidade tem interesse, e se uma comunidade quer trabalhar com você, você pode estudar a língua com eles, né. Do total de línguas indígenas brasileiras, 21% estão ameaçadas de desaparecer, devido ao número reduzido de falantes e a baixa transmissão para as novas gerações. O desaparecimento de línguas indígenas é uma perda para a transmissão das culturas nativas, do patrimônio linguístico e cultural do Brasil e uma perda imensurável para a ciência. Depende do que acontece. No caso, por exemplo, dos gaviões, todo mundo fala a língua e fala em casa, fala. Então, mesmo brancos que vão para lá acabam querendo, pelo menos, falar a língua, né, porque é isso que está acontecendo. Outros lugares, por exemplo, onde tem muito casamento entre os grupos, por exemplo, lá no sul de Rondônia tem Jermiti, que casa com Ayuru. Então, eles falam português em casa. Então, os filhos provavelmente não têm tantas chances de aprender isso. Estudos estimam que antes da chegada de Cabral no Brasil, eram faladas por aqui 1.200 línguas indígenas. 80% delas foram perdidas. Hoje, toda essa riqueza é um patrimônio ameaçado de extinção. A preservação das línguas e das culturas, a gente tenta ajudar na revitalização, a gente desenvolve material educacional e também a gente é envolvido em outro tipo de projetos, né, projetos econômicos para ajudar os povos indígenas. O conselho, né, a gente faz laudos que são de importância para a comprovação de terras indígenas, por exemplo. E agora nós vamos falar do balanço de trânsito nas rodovias federais no estado do Pará. A PRF divulgou hoje pela manhã o resultado da operação fim de ano. O levantamento da Polícia Rodoviária Federal realizado entre o feriado de Natal e Ano Novo apontou uma queda de 22% nos acidentes graves, o que levou a uma redução de mais de 23% na taxa de mortalidade em comparação ao mesmo período do ano passado. Durante o feriado de Réveillon, 16 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica e nove foram presas por apresentarem níveis excessivo de álcool no sangue. Foram registrados 55 acidentes, com 39 feridos e cinco mortos. Ultrapassagem indevida e alta velocidade foram as principais causas dos acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essas condutas são responsáveis por um terço dos acidentes que ocorrem nas BRs. A operação da PRF nas Rodovias Federais do Pará se estende até o feriado de Carnaval. E agora vamos falar de uma árvore que faz parte da cena cotidiana da capital paraense, as Samalmeiras. Na cidade das Mangueiras, elas também estão presentes neste cenário urbano, com grandes alturas e elas mostram beleza e imponência. A árvore é majestosa, considerada a rainha da Amazônia. Uma das mais altas da região, pode atingir até 70 metros. Samalmeira é o nome deste vegetal, típico de várzea, pantanais e matas alagadas. Elas surgiram em Belém há pelo menos três séculos, quando a cidade não era urbanizada. Nós temos, principalmente na área do Complexo Histórico de Belém, a gente tem no Cannes, Praça da República, temos também nos canteiros centrais de algumas vias, você pode encontrar. Hoje as Samalmeiras mais expressivas de Belém são encontradas em espaços públicos, como no Hangar, Centro de Convenções e na Praça da República. Devido ao porte, as Samalmeiras geralmente são encontradas em locais espaçosos e abertos. Aqui na Praça Santuário, o vegetal fica protegido por esta grade, devido à importância histórica, para que seu tronco não seja danificado. Nativas da América do Sul e da África, os vegetais se adaptaram ao clima amazônico. É um vegetal que tem um crescimento bastante frondoso, tem essas raízes tabulares. Tem, principalmente, que geralmente as pessoas não entendem a questão da folhagem. Em uma certa época do ano, elas perdem bastante essa folha, que é uma característica da espécie caducifolha. Então, geralmente, isso acontece no período de estiagem, no período mais quente, que é uma forma dela se... como se fosse uma defesa do vegetal para evitar essa transpiração pelas folhas, entendeu? Para muitos, a Samalmeira simboliza a imortalidade. Para os periquitos de Nazaré, é o Lar do Cilar, local para os barulhentos cantos diários ao entardecer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de